O fruto do meu vizinho Onde eu nasci, onde eu cresci É mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro A vida é boa, eu vivo à toa, onde eu nasci? O peixe vive contente, aqui debaixo do mar E o peixe que vai pra terra, não sabe onde vai parar Às vezes vai pra um aquário, porque não é ruim de fato Mas quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato Vou lhe contar, aqui no mar Ninguém nos segue, nem nos persegue pra nos fritar Se os peixes querem ver o sol, tome cuidado com o anzol Até o escuro é mais seguro, aqui no mar Onde eu nasci, neste oceano, entre saiano Tem tudo aqui, os peixes param de nadar Quando é hora de tocar Temos a vossa que é toda nossa, aqui no mar Então só pra falta, carpaná Passou o olhar no baixo, melhor som não acha Aqui nos metais tem peixe demais Espere que temos mais Ninguém toca mal, nem o bacalhau A cru tá dançando, preto cantando Até o salmão vem para o salão E olhe quem vem soprar Aqui no mar Até a sardinha entra na minha e vem cantar E se eles têm montes de areia Nós temos couro de sereia Qualquer colusco, sempre que eu busco, sabe tocar Até a lesbinha sai da puxinha e vem dançar Caracolzinho, tira um sonzinho Por isso a gente daqui é que te faz bom programa Até na lama Aqui no mar